Esse aqui é o seu beijo do lado dele E ela é a cabeça E essa daqui é a mão dele Eu falo com meus filhos, foi muito bom pra mim Obediente, os meus netos também Eu gosto muito deles E eles gostam muito de mim também E eu tenho muitos netos e bisnetos E até eu perdi as contas Às vezes é ela que fala pra mim quantos eu tenho Mas eu gosto muito deles Adoro minha família E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido E quando crescer Legenda Adriana Zanotto